Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, você católico espírita e de todo credo religioso, hoje é o 32º dia da campanha da prosperidade de ouro, estamos aqui pela graça de Deus, clamando pela tua vida, pelo teu lar, pela sua família, pelos seus projetos, pelos seus negócios, para que Deus entregue até a você essa prosperidade, amém? E quero compartilhar a leitura da Bíblia no livro do Salmo, do número 143, você que tem uma Bíblia aí do teu lado, acompanha a leitura juntamente comigo, do livro do Salmo, do número 143, amém? Diz assim o versículo primeiro, o senhor ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça e não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente, pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito, pois que o espírito se angustia em mim, o meu coração em mim está desolado, lembra-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos, estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta, ouve-me depressa, o senhor, o meu espírito desmaia, não esconde de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova, faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma, livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, fujo para ti, para me esconder, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom, guia-me por terra prana, vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia, e por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que se angustiam a minha alma, pois sou teu servo, amém, meus irmãos? A paz do senhor Danilo Liba, a paz do senhor Irmã Fátima Câncio, a paz do senhor Bárbara Almeida, a paz do senhor Graça e Fé, Laísa Reis, a paz do senhor, Edimônio Oliveira, a paz do senhor. Nós fizemos a leitura do salmo do número 143 para a nossa meditação, amém? E o salmo são salmos de louvor e salmos de orações, eu costumo dizer que o salmo é a maior inspiração para aquele que quer orar, muitas vezes o homem e a mulher que é de oração, mesmo sendo de oração, as vezes faltam palavras, mas o salmo, quando você lê ele, ele é uma oração, uma oração escrita, escrita por alguém como eu e você, que passou por aflições, perseguições, injustiças, perseguições, e essas pessoas, cheias do Espírito Santo, escreveram o livro do salmo, como o rei Davi escreveu quase, e por que não dizer, toda a metade dos 150 capítulos do livro de salmo, praticamente a metade foi o rei Davi que escreveu. Então, há uma inspiração para você que ora, para você pregador, o livro do salmo, amém? Vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com o nosso pai, vamos clamar ao nosso rei da glória, amém? E ele vai operar milagre em nossas vidas, ele vai nos socorrer, ele vai nos ajudar, ele vai sim, aleluia, abençoar nossa vida. Ó Espírito Santo, aqui estamos, meu pai, na tua presença, Senhor. Salmo 143, somos pó, somos cinza, somos barro, somos pecadores, meu pai, necessitamos da tua misericórdia, do teu perdão, ó Espírito de Deus, a paz do Senhor Ivane de Soares, Emmanuel Felipe, graça e fé, aleluia, meu Deus, Deus, vai operando, meu pai, nesta noite, perdoa nossas transgressões, meu Deus, aleluia, Senhor, perdoa nossos pecados, vem sim, meu pai, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo, nós estamos aqui, Senhor, te cramando, como diz a tua palavra, humilhar-nos debaixo da minha mão potente, porque no teu tempo, o Senhor nos exaltará. Eu creio, meu Deus, que há um tempo, aleluia, em nossa vida, e esse tempo é no momento em que o Senhor achar graça, Deus, diz, Senhor, Deus, meu Deus, ó meu pai, joga por terra agora, a barreira, o buraco, o impedimento, nós queremos sentir a tua presença, tira todo o embaraço espiritual, meu pai, coloca os teus anjos, mensageiros, os teus anjos ministradores, meu pai, os anjos de cu, é, o anjo de livramento, o anjo da providência, se vai operando o milagre dessa noite, a tua palavra diz que o senhor não pega tanto querer como efetuar, a tua palavra diz que operando o senhor quem impedirá, sendo que as suas mãos está estendida para abençoar quem for, já invalidará, ó Espírito de Deus, vai mesmo meu pai, aleluia, trazendo a unção que liberta, a unção que cura, a unção que transforma, porque a Bíblia diz que a unção ela quebra todo junto, quebra o junto do inimigo meu pai desta noite, quebra o junto do adversário meu pai da glória, ó Espírito de Deus, vai trabalhando meu pai, visitando cada coração, cada mente, vai sim meu Deus, declara manáia, traga o refrigério para esta alma abatida, a direção como o salmista Davi clamou, sim meu pai, a palavra de Deus, diz que Salomão escreveu, que os passos de um justo são confirmados pelo senhor meu pai, sim meu Deus, os passos de um justo são confirmados pelo senhor, o mesmo Salomão escreveu, aleluia, 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 que o óbvio faz muitos prantos, mas do senhor vem a resposta, de cala manáia, é o senhor que orienta, que nos guia, é o senhor que confirma, de cala manáia, de buquinário, aleluia,�啊 Espírito de Deus, nós estamos aqui cramando meu pai junto com teu povo, e Jeremias escreveu no livro de Jeremias capítulo 33, versículo 3, gramas a mim e responder-te e anunciar que coisas grandes e filhos que não sabe a resposta para aquele que te crama meu Deus a resposta para aquele que te busca meu pai de Calamaná Socorro é o teu pouco vou socorro é a tua igreja que está clamando o meu pai socorre-se porque o senhor é o socorro bem presente na obra da angústia Aleluia aí o salmista continua escrevendo dizer que ele é o meu só que os para o bote da ou e virar o meu socorro o meu socorro veio do senhor e fez sucesso e até a porque o senhor não dormirá o guapa de Israel não tosquenejará o senhor nos guardará de dia de dor e guardará não sentar e a nossa sair tá hoje para ser e de Calamaná Arabuquina é o nosso socorro vem do senhor meu pai o nosso socorro ou vem do teu troco no meu dedo os de Calamaná é bica de Calabuquina o espírito santo espírito santo espírito santo da verdade ó espírito de Deus vai quebrando as correntes meu pai ele o anjo libertador os anjos libertadores meu pai que liberta da opressão que liberta das correntes que liberta das maldição que liberta do pecado meu pai de Calamaná ea de ebook na aonde diz João o livro de João oito trinta e dois e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e João oito trinta e seis de se verdadeiramente o filho do homem vos libertar sereis e é o senhor meu pai que liberta que transforma porque não é por força nem por violência mais sim pelo espírito santo de Calamaná confeito se o homem do pecado confeito se a mulher do pecado do meu pai de Calamaná ea de book na o espírito de Deus de Calamaná a bruxaria que atacaram por terra agora a minha vida conta tua vida conta o teu lar conta meu lar conta minha família que acontece tá lá a bruxaria e atacar aí no porté a de Calamaná e a irmã ele nem que tá contando é o testemunho Deus revelou ontem aqui e ela foi curado do ouvido direito e da dor de cabeça para um e a grô e a daquele que vir de reina para todos sempre a grô é para Jesus de Nazaré de Calamaná ele revelou e curou para a grô é do nome dele de Calamaná e de Calamaná e a pessoa Lídia Batista meu pai que vai se mudar no sábado prepara meu pai a mudança dela guarda lá na ida guarda meu pai cinto ó e sanguinário do homem assassino dos acidentes que que abençoam a abençoar a moradia para a glória do teu dó meu pai a barra vai dando Vitória para o Luís Antônio meu Deus que tá com dor no estômago cura e restaura a vida sentimental da tua filha e aí tá com providência com Vitória com a benção meu Deus que enriquece e não acrescenta dores meu pai terá maná e a de buquinada e a de Bia Sábio e minha manto até a Calamanjurikiminaya o Deus da glória visita a irmã Luciana que pediu oração para mim meu pai espírito de Deus a Luciana Santos abençoa a vida da tua filha jogar para por terra barrer a buraco impedimento urabacandará e a quebra o laço na vida dela Aramandjurikiminaya aí visitando estou com o meu pai da Lúcia assim meu Deus cura é a liberta é terebrexá que o debut e na que abre as portas para é na prospera é na bote pri com azeite aleluia da na bote que a farinha da panela é devitor e a paz do senhor Marinalva trabalha na vida sentimental o julgado da irmã Lúcia meu pai abençoe ela grandemente visita a irmã queira braga meu pai que tá com dor de cabeça cura ela meu pai Sara ela de vitória ela de livramento a ela faça o milagre da vida dela meu pai de Calamanjurikiminaya repreende as bruxaria do diá e a bruxaria não tem poder alabar e abuquinar porque o meu Deus está revelando Aramandjurikiminaya o espírito de Deus da glória vai se meu pai trabalha a guerreira o pé sabe lá e faça a obra visita a cabeça daquela barca meu pai que toda a obra de uma culpa de que banta de bruxaria de feitiçaria de que a imagem é caia por terra agora pelo poder do sangue e de Jesus o Nazareno vai bom espírito da doença o meu senhor levou na cruz no calváquio todas as enfermidades o meu senhor diz que as suas pessoas pisaducas como o sarato a mulher do fluxo do sangue havia muitos anos que sofreram da que enfermidade havia gastado todo o dinheiro com os médicos daquela época gastado todo o dinheiro com a medicina e com os remédio e a bíblia diz que o seu estado piorou porque aquela enfermidade não era mas aquela enfermidade e era o por rei da grota e a cura e é tá aleluca vindo uma multidão ela ouviu que Jesus estava passando ela rouca a multidão e ela encontra Jesus e toca nas suas vestes e a bíblia a mulher diz que da sua vez que saiu virtude e Jesus perguntou para os discípulos óbvio quem me tocou e eles olhando para Jesus disse a multidão te aperta Jesus e tu pergunta que no nos quem te tocou aleluia e aquela e a mulher se aproxima de Jesus e diz eu te toquei alabá que a debuquina e Jesus olhando para ela disse você tocou diferente a tua fé que salvou de calamana arabacalabuquina que o dele é nem que ele tá na lá e com fé que o senhor vai te curar meu querido meu querido minha querida porque tem virtude de Deus aqui nessa dor e ele é o médico dos médicos aleluia se essa enfermidade não tem culpa para medicina ele te curar hoje se essa enfermidade não tem culpa aleluia medicina que desenganou os remédios não pode te curar ele te cura como curou a a mulher do fluxo de sangue e de calamana arabacalabuquina gaçurica em miná e adeira barra toca na saúde da diaconisa Isabel meu pai toca na saúde o que meu ver os do senhor Antônio vai tocando e meu dedo e meu dedo de calamana arabacalabuquina e toca na Maria ali se meu ver os curando é para libertando é para cobrir não é para contenção e a paz do senhor Samara Prata michael bom já faz a paz do senhor irmão outro é o bom e do seu pai do senhor Eliana dos Santos Alice da Cruz a paz do senhor o dedo da glória de calamana abia de calabuquina gaçurica em minaca certo espírito de Deus vai operando o meu pai do céu os anjos da cura divina porque o homem aqui não pode fazer nada mas a fé deste homem que está no outro lado a fé desta mulher está do outro lado e tirar a virtude do céu e curar a a tua enfermidade de calamana abia a tua fé move o céu move montanha e faz o anjo tocar em você com a cura divina de calamana abacalabuquina de calamana abacalabuquina de calamana abacalabuquina de calamana abacalabuquina pela fé do meu irmão pela fé da minha irmã pela fé do teu povo pela minha fé meu pai visita o esposo da Laísa Reis o Wilson meu pai se fizer tu já tá caindo por terra a minha irmã se fizeram ópera contra a vida dele e a obra tá sendo desfeita pelo sangue de Jesus o Nazareno jogar por terra toda a ópera de última culpa de que banca de bruxaria de feitiçaria de imagina contra a vida do rio sobre o pai de zapo o rei da alma dele a vida dele e liberta ele é vitória para ele o nome de Jesus meu pai a carbosita a paz do Senhor irmã de calamana abacalabuquina é o bichael já tá tomando pó se da palavra de Deus da calabuquina de calamana abacalabuquina é o espírito de Deus visita e da Lécia meu pai cura é a liberta é a Sara é né cobre é a contenção e meu pai de calamana abacalabuquina o espírito de Deus visita o Paulo se meu pai o Paulo Andrade quebra a barreira buraco e a da vida dele arabacandará que ainda com o reboliço financeiro do meu pai na vida do Paulo Andrade eu profetizo porque o seu tá mandando eu profetizar meu pai da vida dele eu profetizo o reboliço financeiro na vida do Paulo Andrade de calamana abre as portas para ele e abençoar a vida dele e na saúde e no espiritual na vida conjugal em toda a sua família e a venha a ser coberta com o teu sangue e meu pai Deus vai fazer um reboliço financeiro aí Paulo Andrade de calamana de calamana abacalabuquina e a Deus vai fazer o reboliço da tua vida meu irmão de calamana abacalabuquina de calamana abacalabuquina e Bia de canto do rebia sábio meu pai visita a Eliana do Santo Silva que está conta repreende toda a obra da macumba da que banca da bruxaria da petiçaria da opressão da perseguição dos levantes a poder do teu nome e viu hoje o Miguel agora vai curando a Eliana dos Santos meu pai liberta a Eliana dos Santos vai bom espírito da macumba espírito da doença espírito da opressão bate retirada tira a tua mão da vida da Eliana agora porque quem tá colocando a mão na vida aberta é o leão da clipe de Judá 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 o leão da clipe de Judá é o leão da clipe de Judá é o leão da clipe de Judá é o leão da calabuquina de mentira fascina espírito de Deus espírito de Deus vai operando meu pai vai operando vai operando vai operando da vida do Daniel Santos meu pai quebra a barreira murado impedimento embaraço abre as portas para ele os cabinhos meu pai de calabuquina quebra todo o laço da vida dele meu Deus dê a vitória para ele meu pai abre as portas para o Daniel Arapa eu profetizo as portas abertas da vida do teu filho meu Deus da glória meu Deus da glória meu pai olha aí o crepe ele pedindo oração pela sua família pelo pela libertação dos vícios meu pai sim meu Deus envia o anjo libertador meu Deus da glória visita o crepe na sua sua família a sua casa os seus negócios os seus projetos abre as portas para o crepe de Pereira meu pai tu és o liberador de Israel liberta o teu filho de vitória e abre as portas de emprego na vida dele meu Deus entra com a provisão com a providência meu pai de calabuquina abençoa a vida do laça do abadias dos Santos meu pai socorrer da vida financeira de vitória faça o milagre abre as portas resolva tudo na vida dele meu pai olha o Manoel Felipe abençoa a sua vida financeira sim meu pai tu és o dono do ouro e da da prata entra no negócio com aleluia meu pai de calamaná arabá e abuquina e ademar que a saia lá abençoa toda a família dele e coloca a chave desse carro na mão dele e quebra a barreira buraco impedimento prospecto a vida dele e meu pai sim com a quantia na mão dele e meu pai eu profetizo a vitória abençoa aramaná de calabauquina de buquina de Bia Sávio a irmã Cotinha precisa de um milagre urgente deu a de a vitória para a irmã Cotinha sim meu pai tu és o dono do ouro e da prata eu creio no Deus que eu eu creio no Deus de Abraão de Isaac e de Jacó no Deus aleluia que prosperou Abraão no Deus que prosperou a Isaac no Deus que prosperou a Jacó e toda a sua descendência e nós somos filho filho espiritual de Abraão o nosso pai da fé o nosso pai missionário e abuquina que saiu do meio da sua casa no meio da sua parentela e foi peregrinar uma terra estranha mas Deus foi com Abraão cumprido com as suas promessas abençoando Abraão grande de calamaná abrindo o vento e de sacra e tanto filho para ele na sua velhice porque havia passado muitos anos aleluia mas a promessa se cumprir na vida dele e na vida de sacra ter a bacana da de calamaná abrindo o tempo determinado por Deus ela vai cumprir na tua vida ela vai cumprir na tua vida cumprir na tua vida meu irmão minha irmã de calamaná não importa a circunstância não importa de calamaná se você tem condições ao ou não saca ela olha dentro da tenda para os anjos fazendo a promessa para Abraão e ela ri ela desacredita porque ela já está avançado ela já está avançado e ela ri porque ela tá olhando pelo seu natural ela tá olhando pela circunstância natural e não está acreditando então eu quero profetizar na tua vida meu irmão é irmão não importa a situação se você tem recurso se não tem recurso não tem recurso não importa se você está avançado não importa a circunstância meu irmão não importa a circunstância meu irmão porque é ele que vai fazer a obra é ele de calamaná e aqui vai e aqui vai eu o espírito santo a paz do senhor de seu dar a cheira como tal seu esposo missionária como tá eu seu esposo espírito de Deus visita o pedido da queita meu pai ela que tá pedindo meu Deus para o senhor acalmar a tempestade na vida do exo meu Deus ele só vive em confusão meu pai liberta ele transforma ele liberta ele dos os vícios quebra as algebras correntes quebra toda maldição meu pai na vida dele eu profetizo como diz a bíblia aonde superambulou o pecado aí superambulou a graça a graça vai aleluca se implementa na vida do que é só porque eu profetizo em nome de Jesus aonde superambulou o pecado vai superambulou a graça aonde operou o pecado vai operar a graça de calamaná e o bloco e a ver os aleluia liberta aí vai ser salvo e a a casa dele em nome de Jesus o das areia amém minha irmã vamos continuar na oração espírito de Deus eita meu pai da glória arabacã da arabáquia de buquinária visita o esposo da liê liê de Araújo joga por terra fuga a barreira a buraco de agulha espírito da depressão o espírito da morte dera black saco de buquinária o rabu que de calabia bac saco de buquinária repreende a depressão na viradeira o espírito da morte repreende os debôs de outro copre com teu o saco de cabeça e de vitória ele liberta ele faço uma obra faço milagre tem a vitória meu pai de calamaná ele é black saco ele tá deprimido né irmã é via bata saia porque Deus tá repreendendo o espírito da morte aí viu de calabacalassuri e mina é na vida dele viu arabajori calamandé e a mandar de arábia ele é bebex e o ebrex saco de buquinário meu Deus da glória espírito de Deus vai operando milagre meu pai ó espírito santo toca nos enfermos coloca eita meu pai de calamaná coloca tuas mãos aí na enfermidade arabá calabuqui na garca debia sai o Deus tá repreendendo o espírito da morte da vida dele viu meu irmão espírito de Deus visita a marinha meu pai tá pedindo oração para o Alcimar Fá e o pai do Júlio Ramon e o Gabriel disse o Itamar visita esse pedido vai liberta esta vida desacorrenta vai fazendo obra vai fazendo milagre vai se operando meu pai deve toque a 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 deve toque vai abençoando aí meu pai da vó este pedido de oração faço milagre faço milagre faço uma obra de libertação foi a mão da enfermidade agora agora aí vai expulsando é meu irmão expulsa agora aí expulsa aí que o anjo vai passar aí o anjo vai passar aí o anjo vai passar aí contou canto curento libertando de calamaná vai curando a dor de cabeça meu pai a dor dos ódios a dor do ouvido a dor na garganta vai curando a dor a coluna a dor na mão a dor no pé o inchaço a gaspite a úlcera vai curando agora o pulmão fica dos rins meu pai vai tirando toda a trombótese vai curando toda doença pulmonar toda doença cardíaca vai curando vai curando vai curando as doenças dos óculos meu pai de calamaná vai tocando aí pelo poder do teu sangue e pelo poder do teu nome e a poder do sangue de Jesus manda a doença e bota aí bota lá em bota manda lá em bota manda lá em bota manda lá em bota manda lá em bota vai bota a demônio da enfermidade vai bota a demônio da enfermidade vai bota a doença vai bota a pô da dor vai bota 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 é do do e de Jesus agora é terá baque a buquina cadeira maná é minha manto até a calabaque a buquina da gata de Biaçaia B pode compartilhar pode compartilhar que Deus vai te abençoar grande a gente bem que minha irmã de calabaque a buquina eu seja uma missionário que o missionário compartilha está lá essa lá vem ao vigésimo segundo dia estamos em jejum ela é Bia Barça o debate a buquina estamos aqui não porque querer mas sim porque Deus quer é Bia Bia Calamaná e é ele que eu peço para todo querer como efetuar e ele tem o prazer de te curar ele te ama ou própria Deus ele te cumpra por misericórdia por compaixão e a meu pai de Calamaná visita irmãos e meu pai quebra a barreira buraco impedimento o tempo de a vitória ela deu livrar bem vai fazer do óculos meu pai vai por ele libertando o sareto vai se meu pai de Calamaná é o de buquina de a vitória para irmãos e bar abrir as portas visitando a parentela seu esposo sua filha arabacandará e a debaça do de buquina espírito de Deus o pé e papai papai vai operando com Vitória vai operando com milagre vai dar um sim meu pai a benção para torcer para os pé a vida aberta toca agora aí meu pai da gaspite da úlcera poder os da Gróquia de Calamaná e de Bia Baxaco de buquina visita crediano e moreira meu pai ela precisa da confirmação da mudança e quebra a barreira buraco impedimento Deus meu pai fala com essa meu pai confira essa obra confira meu pai de Calamaná é de buquinar o teu querer a vida dela fala com ela usar vasos a profeta usa em visão fale só que eu tenho um sinal para ela meu pai de Calamaná se o senhor quiser usar minha vida e se eu falar comigo pois o teu servo ouve arabacuri calabandéia mandará visita o filho meu pai da diáconis Isabel toca na saúde dele e toca no corpo dele e toca na vida dele e dê vitória para ele vai dar meu pai de Calamaná e meu pai sabe adeia o livro aberto cu é 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 por aí e liberta ele visita a Vânia Lúcia quebra a barreira buraco impedimento de vitória a tua filha abre as corpos prospecta ainda no casamento da vida sentimental conjugal sim meu pai de a vitória a ela para a glória do teu nome meu Deus de Candarápia Espírito de Deus visita o pedido da Bissodara Cheira meu pai que tá pedindo oração pela senhora lenta para intervir agora meu pai na infecção urinária o meu pai todo exalme exalme chave aquela doença do esquecimento tira ela do esquecimento meu pai toda obra de macumba de que banca de bruxaria de feitiçaria de magia vai destruindo na vida dela a paz do senhor António Amoreta liberta ela cura ela da essa infecção urinária de vitória é meu pai de calamana de buquinário ó Espírito de Deus papai liberta a Priscila Santos meu pai de libertação a ela cura ela liberta ela cobre ela com teu sangue faça uma obra meu pai passa curando ela passa libertando ela passa saindo ela faça o milagre da vida dela toca na saúde dela visita António Amoreta meu pai quebra a barreira buraco e pdb visita sua vida conjugal sentimental entra com restauração e tá com vitória arabacanda arabá oriandara bastere e bináia Deus tem novidade na tua vida viu António Amoreta Deus falou pra mim de calamana arabá que é a saio que é um tempo novo na tua vida António Amoreta novidade de Deus aí de calamana viu ele é black saio de buquinária em minha manto terra canto do reminário espírito de Deus vai trabalhando o meu pai da vida do israel pura ele liberta ele daí seu tá daí deu tá a sofia de vitória essas vidas vai operando e tá meu pai de calamana e de buquinária Deus tá visitando a garganta de alguém aí que tá com infecção na garganta viu de calamana e a de buquinária Deus tá tocando na garganta de alguém aí de calamana vai tocando meu pai toca nas colunas toca agora é toca agora é toca agora é toca agora é liberta meu pai tem alguém que fuma aí que Deus está libertando viu Deus tá libertando no cigarro de calamana e a baixa de buquinária a espírito de Deus de calamana e a buquinária espirito de Deus vai dando a vitória vai abençoando o meu senhor da glória visitação da roça meu pai de calamana e a buquinária e também o pai de calamana e de Bia Sábio de vitória e da vida da Solange liberta é transforma é a desacorrenta é a cobre ela com teu sangue e a vitória de 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 a vitória a vitória da Valdeirisa Rocha quebra a barreira buraco e o impedimento entra com providência e tá com curta e tá com libertação e tá com resposta e tá com providência e tá com a prosperidade vai dando o sinal meu pai para tua filha e terá bacana arápia vai tocando a volta dos caroços dos tubos dos botos do toca dos óculos toca dos dedos toca na garganta toca na cabeça toca na vida do Daniel meu pai ele que tá com problema do estômago se tem algum câncer toca no câncer dele e toca no caroço toca no tumor só meu pai teve uma pessoa que pediu oração para mim não é de usar na pessoa quer fazer meu pai a cirurgia de um câncer na cabeça meu pai eu peca na vida dela deu livramento fecha a boca do leão fecha a boca do inimigo toca na cabeça dela com a culpa meu pai ele tá por ele libertando dando a vitória vai abençoando meu Deus cura leucemia a diabetes a hepatite o HIV câncer e vai libertando meu pai vai libertando vai libertando liberta o eliel liberta o Valmir meu pai da bebida a desacorrer a faça a obra faça milagre vai dando a vitória vai curando aí meu pai tem corrente sendo quebrada arabacandará e a dar o sinal para irmão Bá para o meio tá meu pai fala com é de resposta é a de direção para é vai se operando milagre meu pai de calamaná e o rabacabu que na que o buque na que o buque faz o de rabá e a deus vai abrir porta para você aí viu Bárbara Almeida eu vi a deus fechando porta e abrindo porta Deus fechando porta e abrindo porta Bárbara Almeida de calamaná e a deus fechando porta aberta aí viu de brec saco de buque terra canto do reminávio arabantou e que minaca de rebia saco é minha boca e terra canto do reminávio de calabuque terra ó Espírito Santo vai curando dessas doenças malíquina belíquina cura do câncer vai botar câncer vai botar porquê agora toda a doença do seio do orfá que eu tô no cisto todo mion não vai botar agora é vai bom a vai botar vai botar vai botar vai botar vai botar tu morrer tá lá manar vai botar quando tu Curtis é agora vai botar 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 vai bom é vídeo a Vivian e devitor é a para Vivian aí meu pai eu tô sem a Bíblia aqui Malusimar visita o genio liberta da bebida meu pai desacorrendo a vida dele cura eleita meu pai cura eleita com teu sangue cura é liberta é da Sara é da de vitória é da abençoa a vida aberta é aleluia pelo poder do teu sangue meu pai de a vitória é da espírito santo visita a sangra rosa os pedidos dela meu pai a rabada calabu que dá a visita a suéria a patrícia meu pai de a vitória deu livramento de calabal calabu que nada vai abençoando meu pai os teus filhos que estão aqui senhor liberta-se meu pai agora vai libertando dessas doenças meu pai tem crianças com câncer tem pessoas fazendo quimioterapia radioterapia vai abençoando o tratamento dessas pessoas meu pai na cura do câncer toca no câncer da próstata meu pai toca cura essas pessoas que tem problemas meu pai o deus da própria quantas almas tem sido desenganada pela medicina estão deprimida meu pai o médico deu diagnóstico dizendo que não tem culpa é visitar as UTI meu pai quantas pessoas estão passando pelo vácuo da sombra da morte visita essas pessoas aí da UTI meu pai essas pessoas que tem encramado por pessoas que estão internada meu pai vai curando libertando vai sair tu vai dar o livramento meu Deus visita meu pai o esposo da missão da Aracheta meu pai que se machucou toca dele e restaura a saúde dele visita ele da ponta dos pés até a cabeça deu livramento a ele cobre ele com teu sangue e dê saúde a ele e meu pai dê saúde ao teu filho abençoa a frente que esmarmoraria meu pai estando com a providência financeira dando um sinal de resposta prospecto da vida da tua filha meu pai a tua presença abençoando abrir as portas multiplicando meu pai a mão de obra qualificada para estar nessa empresa juntamente com a tua seta de e a minha vitória meu Deus da própria só para ver se dá e da tua filha meu pai orabacandará eu profetizo a peita desse terreno meu pai de calamaná é minha ver a dar a Bacalabuquina é de viaçar visita eu a fazer e meu pai quebra a barriga buraco e pedido o tempo que a deu livramento fecha a boca do leão a boca do inimigo vai visitando aí papai da própria agora essas almas que estão oprimidas meu Deus alabacandará que estão oprimidas no crack na cocaína na maconca na bebida no cigarro no narguinha questão oprimida meu pai sim meu Deus por espíritos marítimo visita meu pai sim meu Deus da própria essas pessoas que quando vem me atormenta essas pessoas tirar partes meu pai porque a bebida manifesta demônios sobre a vida aberta para tirar partes da família ó Deus da própria vai libertando do Zé Pilinta meu pai vai bom ela 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 vai sair desses lá e dessas famílias vai quebrando as correntes meu pai vai sim senhor fazendo ó vai se fazendo bilávia vai sim meu Deus de calamaná de calamaná de buquinar Espírito de Deus tu és o Deus todo poderoso vai libertando o senhor da glória vai libertando agora de a vitória vai abençoando meu pai da glória pessoas que estão em luta no seu casamento pessoas que estão em luta conjugal pessoas que estão meu pai em processo de separação porque a luta é grande meu Deus da própria entra nos casamentos meu pai restaurante repreende o demônio da pombagia que luta para destruir meu pai restaura os casais restaura os casamentos restaura a vida sentimental espiritual repreende o espiritual repreende o espiritual repreende o espírito da traição da pombagia meu Deus restaura o casamento da irmã Luzibá e de Vitória entra com providência com sinal por libertação visita o romulo da costa liberta ele e cobre ele com teu sangue e saia da vida dele e satanás liberta ele meu pai do círculo vai abençoando vai trabalhando vai guerreando vai fazendo obras meu Deus Espírito Santo da verdade abençoa aí os pedidos de oração da irmã Luzibá meu pai entra nesses casamento meu Deus de Calamaná a rabacalabuque na cadeira maná e a sede é via de canto do rabiabuque terra canto do rabiná Espírito Santo tem feitiço que tá caindo por terra tem encantamento que tá caindo por terra de Calamaná a rabacolibica de Calamaná vai empreender o meu pai os espíritos imundos que luta contra a vida sentimental conjugal meu pai de Calamaná a rabacolibica e a banará tira toda a perturbação da vida do Gustavo meu pai saia demônio saia demônio da perturbação demônio da perseguição saia da cabeça dele da mente dele do corpo corpo dele bate retirada visita meu pai o casamento da irmã Maria dê vitória para ela restaura abençoa grande bem destrói meu pai toda a obra contrária quanto casamento da Áurea Vitória meu pai dê a vitória é sim meu Deus vai abrir as portas de emprego agora meu pai a paz do senhor Luiz Carlos vai abrir as portas de emprego agora meu Deus vai abrir as portas para aqueles que estão desempregados porque tu tem a chave de Davi que abre porta onde não tem porta e a porta que eu sorar ninguém fecha sai do caminho do trancarruca sai dos negócios trancarruca saia dos projetos trancarruca saia dessa casa casa saia dessa empresa saia dos negócios dos teus filhos saia da vida financeira agora é toda maldição todo demônio que impede o crescimento e a prosperidade do teu filho da tua filha vai abençoando agora é grande bem que prosperando com grande poder e grande glória sim meu pai a palavra diz que o senhor abre porta onde não tem porta e a porta é que o senhor abre ninguém fecha e a porta é que o seu fecha ninguém abre abençoa a vida sentimental do Luiz Carlos meu pai quebra a barreira buraco e impedimento abacu a bruxaria a feitiçaria a inveja entra com a vitória sentimental meu pai na vida dele tem a vitória tem a resposta tem a bem saber a solução meu pai abençoe o próprio é o teu dó dele e de cala maná de calabá de buquiná tem pessoas que estão endividadas meu pai tem pessoas que estão precisando pagar o credor pagar as dívidas são contas meu pai são contas são dívidas são boletos sim meu pai a conta de luz de arpa de telefone do aluguel sim meu Deus de cala maná e a cego candará de cala manchorique biná e a buquiná espírito de Deus da glória de cala manchorique binérico e o fobiná vai trabalhando papai vai operando é minha manto té alabacala buquiná de Biaçá e o de candará resolve os pobre a senhor da missão dará cheio da meu pai dê a vitória 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 para os teus filhos meu Deus visitando a Beatriz meu pai hoje ela chorou meu Deus repreende a opressão contra a vida da Ana Beatriz a perseguição a seta macumba a bruxaria a feitiçaria dê a vitória para a Ana Beatriz meu pai abençoe é a visita é que o anjo venha a socorrer a consolar ela faz o senhor e mamete vai restaurar para a nossa vida financeira meu pai a tua palavra dito meu Deus que pela oração de Jó o senhor virou o cativeiro de joga no parajoto dentro do meu pai arabacala buquiná e a debata de buquiná amém meu irmão Deus já tá testificando aqui eu falei de Jó tu falou de Jó eu creio Luiz Carlos que Deus vai te honrar meu irmão Deus vai te honrar meu irmão não é fácil passar por esses tipos de lutas né mas o Deus que tá contigo tem que sustentado tem te dado graça para entrar na live e o senhor vai te abençoar em nome de Jesus eu creio viu Luiz Carlos vou tá orando por você nas madrugada e Deus vai te te abençoar grandemente que a tempestade ele já acalmou de calabacala buquiná garcadeira maná ele biabrexá que o debuqui terra canto do rei minávio abençoa meu pai a vida do Luiz Carlos fortalece e fortifique e renova e reveste e de vitória e a paz do senhor irmão Báfora ou glória e terá maná e a debia sábio de a resposta da vida sentimental da iris Souza meu pai quebra a barreira buraco impedimento entra meu pai calabana e a saia lá com a vitória na mão dela de calabuqui de calabá que aderementica em minha manto teca livra ela de todo emboscada de toda a silata livra de todo emboscada meu pai de calabá cobre ela com teu sangue meu pai de calabá que aderementia de canto eita com providência meu pai quebra todo laço da vida da iris Souza meu pai de calabá que aderementia de miná e a arabasté e a de calamaná e a cobre ela com teu sangue meu pai Oi irmã eu não Deus me mostrou nada não viu minha irmã que hoje não não sei se revelou ontem ontem de ontem né não revelou nada não viu irmão céu Deus não me mostrou nada não o Espírito de Deus vai operando aí meu pai entra nas causas judiciais na causa da justiça senhor entra do NSS na aposentadoria entra nesse processo trabalhista entra nesse processo conjugal criminal entra meu pai sim tu és o advogado dos advogados juízes do juiz vai dando vitória meu pai vai dando livramento vai fechando a boca do leão de calamaná e de buquiná a arabasté de quiminá de e ela tá indo para igreja e mancelma porque ela é escolhida de Deus o senhor me mostra viu e ela tá indo para igreja e mancelma medeiros ela é escolhida de Deus viu Deus me mostrou aqui agora não foi nem na hora que eu orei Deus me mostrou agora tá indo né amém e ela é escolhida viu de calamaná aderebi abre que sai de buquiná e o que Deus me mostrou aqui é que ela tá sido muito ela tem vindo muita inveja contra a vida dela é para orar é para repreender as inveja viu mancel Deus quer que ora por ela repreendendo as inveja no espírito de inveja amém meu irmão eu creio que Deus tem algo para melhor para você eu creio dessa forma vou morar falar que Deus preparar outra pessoa para sua vida meu irmão tá bom o Espírito Santo e ela tem ela tem cargo na igreja da irmã e geralmente quem tem cargo é só o sangue de Jesus né e as pessoas não fazem e querem parar quem faz né e Deus me mostrou muita inveja contra a vida dela meu pai visita toda a obra de inveja contra a vida da filha da Selma medeiros meu pai Ana Beatriz cobre ela com teu sangue e prende a fúria barreira buraco e o de vitória de livramento ele é brecha saco de book na cadeira maná e prende a inveja contra a vida dela meu pai repreenda 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 no nome de Jesus meu pai quebra todo mal toda a obra da inveja meu pai de calamagori que me nada arabastere que me na olá e de namá e dele via sapio repreenda 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 todo espírito de queda que faz ela cair se machucar meu pai de calamagori de calamagori cobre ela com teu sangue e dê a vitória para agora é do teu dó de senhor Oi Mano Simara faria eu tô sem a palavra aqui só tô sem a bíblia aqui perna eu tô sem a palavra de Deus aqui sem a bíblia Espírito de Deus, vai operando aí, papai, visita Rosa, os seus filhos, seu marido, Benivalde, a vitória, Arabastéria, Candará, abençoa o irmão João, meu pai, para passar nesta prova do concurso, abre a porta pra ele, abençoa o Caíque e Calvalcante, meu pai, joga por terra, a barreira, buraco, o impedimento, cobre ele com teu sangue, de Vitória, Arabastéria, Mandará, Arabuque de Calabaquiaçá, dê a vitória pro teu filho, abençoe ele, meu pai, abre as portas pra ele, o Rabacalabuque na, Arabacalabuque de Baca, de Bucina, dê a vitória pro teu filho, abençoa as causas judiciais, meu pai, dando Vitória, abençoa o pastor Santiago, abençoa a Elsa, que quer vender sua casa, a sua propriedade, quebra a barreira, buraco, o impedimento, vai sim, meu pai, deu na vitória, amém, meu irmão Selma, amém, eu já congreguei no Ministério do Belém, também, aqui em São Paulo, né, fiquei ajudando com o tempo a obra de Deus, né, abençoa, meu pai, Espírito de Deus, papai da glória, vai operando, vai operando, vai operando, vai operando, meu Deus, abençoa o comprador pra casa do pastor Santiago, quebra a barreira, buraco, o impedimento, dê a vitória, meu pai, cinto os documentos, venha ser desenrolado, o rabaco, o rabaco, e a boca, e a calaba, que a sua e a sé, ô glória a Deus, a irmã Maria pediu aí oração, né, pra irmão vender o carro lá no Rio de Janeiro, e Deus abriu a porta, ela conseguiu vender o carro, para a glória de Deus, Deus abençoa aí grandemente sua fé, minha irmã, que teve fé, de pedir oração aqui na live, Deus abençoa aí grandemente, amém, ô glória a Deus, de calamaná, amém, eu vou orar, meu irmão, vou orar pra Deus revelar, tá bom? Espírito de Deus, de calamaná, é de buquina, é, visita, meu pai, a Maria José, seu marido abadi, e as cura aí, eles liberta aí, eles de vitória aí, eles cobre eles com teu sangue. Abençoa aí, meu pai, de calamanjori que mináia, remente de canto do rebiaçado, a vida da nossa irmã Sandra Rosa, abençoe-se um pedido de oração dela, meu Deus, Espírito de Deus, vai abençoando, meu pai, anota o meu celular aí, irmã, que o meu celular descarregou, Anota aí, minha irmã. É verdade, Marcelo, ministrar não, é coisa séria, né? A palavra de Deus é coisa séria, ministrar, né, irmã? Mas quando o Senhor chama, o Senhor se responsabiliza, o Senhor o capacita, né? Amém, minha irmã? Irmã Sandra Rosa, anota o meu telefone aí, que eu te mandei aí em cima, aí, ó, que o meu celular descarregou, não tem como salvar o seu, o meu descarregou. Abençoa, meu pai, esta mulher que quer vender a sua casa, quer vender o seu terreno, quer vender o seu carro, quer vender o seu imóvel, quer vender a sua chácara, quer vender o seu sítio, vai libertando, vai trazer a vitória, sim, a prosperidade e a providência, a provisão, meu pai, visita a Marli, meu pai, cura ela, liberta ela, dê a vitória a ela, dê saúde a tua filha, já dê a bênção, assim, meu pai, cura, faça o milagre, dê resposta, dê vitória, cobre ela com teu sangue, arabacã da arabá, é de buquinar, espírito de Deus, meu pai, tem pessoas que estão aqui, que querem comprar um carro, comprar um caminhão, um micro-ótopos, comprar um sítio, uma chácara, uma fazenda, um apartamento, uma casa, quer colocar a mobília, quer reformar a casa, quer reformar o apartamento, meu pai, entra com a prosperidade, vai abrindo as portas, vai fazendo um reboliço, meu Deus, tu és o dono do ouro e da prata, vai dando a vitória aos teus filhos, meu pai, vai solucionando os problemas aí, senhor, tu és o dono do ouro, e é o dono da prata, tem pessoas que querem montar o seu próprio negócio, tem pessoas que querem montar, meu pai, a sua loja, o seu comércio, a sua fábrica, a sua empresa, vai abrindo porta, onde não tem porta, vai abrir as portas, para esse irmão empresário, comerciante, vai sim, meu Deus, essa mulher que tem o sonho de ter um negócio próprio, essa pessoa que quer reformar a sua casa, o seu apartamento, vai entrando com a resposta, vai entrando com a beira, sabe, vai sim, meu pai, visita a Marila Silva, que pede oração pelo relacionamento da Érica e pelo do André, dê a vitória, meu pai, dê calamantura inquilina, é desse casamento, ó Deus, Deus poderoso, abençoa a venda da casa da Vânia Lúcia, lá na cidade do Maranhão, dê a vitória, 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 abençoa os doces, dar mal, Érica e índice, meu Deus, que estão fazendo doces, abençoa as ventas desses doces, meu Deus, multiplica as ventas, dê a vitória, vai abençoando grandemente, meu pai, abençoa a vida da Estére, do Marcelo, quebra a barreira, buraco, o impedimento, dê a vitória, dê a vitória, dê a vitória, vai suprindo as necessidades, vai abençoando no nome de Jesus, amém, Senhor, amém, meus irmãos, ora por mim, ora pela minha esposa, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos, né, hoje o carro da minha esposa quebrou, lá no Ibirapuera, teve que guichar do Ibirapuera até o São Miguel aqui, né, o carro quebrou, ora pra Deus suprir nossas necessidades, pra Deus entrar com providência pra arrumar o carro, né, Deus providenciou o dinheiro do guincho, mas vou ter que gastar no carro, né, esse carro me leva no monte, me leva pra oração, me leva pra obra, então que os irmãos me apresentem aí na oração, o diabo tá derrotado, né, ele se levanta pra cair, e essas coisas acontecem, o carro é uma máquina, é desgaste natural de peça, né, irmãos, hoje você coloca uma gasolina misturada com água, aí o carro já começa a pular que nem um cabrito, aí vai, a vela vai embora, o cabo de vela vai embora, as bobinas, estoura tudo, né, então nós estamos vivendo um tempo complicado, aonde o coração do ser humano só pensa em ganhar, né, então ele, os postos de gasolina hoje colocam água no combustível, eu falo isso porque eu trabalhei com carro, vendia carro, tinha carro que saia bonzinho da loja, a pessoa abastecia em qualquer posto, estourava bobina, cabo de vela, vela, nada, nada, só pra trocar uma bobina é 250, só pra trocar mais o cabo de vela com vela é mais 200, já é 450, fora a mão de obra, né, mas o Deus é o Deus da providência, né, irmãos, olha por mim, olha pela minha esposa, né, e assim é um orando pelo outro, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus projetos, e o Deus da providência vai nos honrar, vai nos abençoar, vai nos prosperar, amém, meus irmãos, um beijo no coração dos irmãos, amanhã nós estamos aqui às 10 horas novamente na live, e o céu vai nos abençoar, amém, glória ao nome de Jesus, que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz e te dê a paz, que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz e te dê a paz, que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz e te dê a paz, um beijo no coração dos irmãos, Danilo Lima, Michael Bosch, Laura Vitória, Elisabeth, Chega, Maria, Maria José, Keira, Selma, a todos meus amados irmãos, a vitória vai ser grande, viu, quando nós terminar nesta live, né, vai ser testemunho tremendo, eu creio que até o final da live nós vamos ter muito testemunho aqui ainda, como Deus já tem operado e tá operando, eu creio que eu também vou contar meu testemunho para a glória de Deus, amém? A irmã quer comprar o vacas, o apartamento, em nome de Jesus, irmã Camosina, vai comprar, Deus vai honrar a sua fé, nós estamos jejuando pra Deus operar milagre, e quem opera é o Senhor, nós como seres humanos, nós somos só um vaso de barro na mão do oleiro, um canal que Deus usa, né, mas quem faz é o Senhor, quem opera é o Senhor, a glória é para o Senhor, amém? E aí, Deus vai trabalhando. Amém, irmã Lúcia, vou orar na madrugada aqui por você, viu, amém meus irmãos, um beijo no coração dos irmãos, que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, respondesse a sua luz, e te dê a paz, que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, respondesse a sua luz, e te dê a paz, que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, respondesse a sua luz, e te dê a paz, receba aí uma bênção sacudida, transbordante, aleluia, para a glória de Deus, amém, um beijo no coração dos irmãos, até amanhã. e aí e aí e aí